Bom dia, gente! Esse é o primeiro vídeo do canal do Crônicas da Surdez. Eu espero que vocês gostem. E, como toda primeira vez, é completamente de improviso, sem roteiro pré-determinado. Eu ainda não sei como colocar legenda nesse vídeo, mas vou aprender e, obviamente, vou colocar antes de pôr no ar. Eu queria desejar, em primeiro lugar, obviamente, um feliz ano novo pra todo mundo. Espero que, em 2015, a gente aprofunde vários assuntos relacionados à reabitação de tipo. Espero que todo mundo que acompanha o Crônicas da Surdez evolua, de alguma maneira, em termos da sua audição, em busca de aparelhos, descobertas, se é candidato ou não é candidato ao Clônicas da Surdez. Enfim, essa jornada que a gente compartilha em busca de qualidade de vida, em busca de reabilitação adjetiva, coisas que nós vivenciamos praticamente de modo igual todos os dias. Então, eu acho que vou começar dizendo, pra quem ainda não sabe, que eu tô morando no Rio de Janeiro agora, e tá sendo muito legal de várias maneiras, porque aqui o sotaque é completamente diferente. Eu sou gaúcha, na minha terra a gente pega pesado no R, e aqui o pessoal fala chiando, né? Então, eu me divirto todos os dias. Primeiro porque eu sofro bullying, eu não sotaque aqui. Esses dias eu fui num restaurante, pedi um arroz de camarão, o garçom parou do meu lado, teve um acesso de riso, imitando o jeito que eu tinha falado. E ontem mesmo eu peguei um táxi, pensei, vou dar um golpe no taxista, vou fingir que sou carioca. E o cara falou, pra onde é que você quer ir? Aí eu falei, ah, moço, por favor, me deixe no shopping, casa e gourmet. E ele falou comigo assim, como se fosse carioca, e ainda falou, ah, legal, lá onde fica o melhor time do mundo. Aí eu me contive, minha alma gaúcha falou mais alto, e eu disse, que isso cara, o melhor time do mundo é o Grêmio. Então, todos os dias tem essas vivências relacionadas ao sotaque, e eu me divirto bastante aqui. Até a gente brinca no Rio Grande do Sul, que gaúcho que volta do Rio de Janeiro chiando, merece levar uma camassada de pau. Eu não entendo mesmo como as pessoas chegam aqui e mudam o seu modo de falar, em vez de falar, elas ficam falando falar, sabe? Acho esquisito isso, de mudar completamente o sotaque pra se adaptar a um lugar novo. e eu acho que a melhor parte de morar no Rio de Janeiro, em termos do meu infante coagulhará, duas coisas, obviamente. Tô perto da minha fome, e qualquer problema que der ainda não deu, mas ainda bem, graças a Deus. e também o fato de que aqui eu tenho a oportunidade de ouvir barulhos que eu sempre amei ouvir, fiquei muitos anos sem poder ouvir, como o barulho do mar, que é a coisa que mais me acalma no mundo. se eu pudesse, eu ia pra praia todos os dias e parava na frente do mar só pra ficar ouvindo aquele barulho durante duas horas. O barulho do vento, que às vezes é... o implante bloqueia barulhos chatos. Esses dias eu tava reclamando aqui em casa, nossa, que barulho horrível, o vento. E eu pensando, mas o barulho não é horrível, é ótimo, porque tá me chamando o barulho de horrível. e é interessante esse processo de redescoberta, não descoberta, tem que aprender coisas novas todos os dias, e às vezes eu passo bastante tempo sozinha em casa, então um toque o interfone eu tenho que atender, o toque da campainha eu tenho que ouvir, então várias coisas que sempre me fiz de louca, e evitei fazer porque morava em Santa Maria, com a minha família, tinha mais gente em casa. Agora eu me pego tendo o que fazer, não posso fugir. Mas eu vou mentir que quando eu toco o telefone aqui, na maioria das vezes eu me passo de louca, e não atendo. Besteira! Devia atender, mas eu penso, ah, não toque. E assim, vamos, às vezes eu atendo, mas na maioria das vezes, não. E, ah, o que mais que eu poderia falar para vocês? Tem notícia boa que em março, imagina que entre o meio e o fim de março, início de abril, a gente vai lançar o segundo livro, vai se chamar Novas Crônicas da Surdez e Epifonias do Implante Coquelal, porque quem acompanha o crônico sabe que a minha vida mudou completamente, desde que eu fiz a cirurgia. Minha voz mudou completamente. Aliás, agora que a gente tem esse canal no vídeo, vocês podem assistir dois vídeos antigos que eu tenho, que falam sobre as paletes do tio coreano. E dá para identificar bem a mudança na minha voz, porque agora eu consigo ouvir a minha voz. Antigamente eu não conseguia ouvir a minha voz, eu ouvia um pedacinho, eu diria 10% da voz. Então agora é muito mais fácil controlar, manejar o que eu estou falando. Hoje eu até assisti um vídeo na internet sobre uma menina que tinha feito um implante coquelal, e ela falava em inglês, e ela fez um implante, acho que há uns 10 anos, e dava para identificar direitinho na voz dela as diferenças entre a voz, falando em inglês do ouvinte, e a voz dela. Eu achei bem interessante perceber essas diferenças, com a minha audição de agora e do Implante Coquelal. Eu também estou super ansiosa, porque eu não vejo a hora que chegue o núcleo 6 no Brasil. Eu quero muito fazer o upgrade para ele. E, óbvio, eu acho que além dele, o que eu mais estou ansioso é a capinha, a Foflans, porque, poxa, eu quero muito poder entrar na água usando meu implante. Ainda não tive esse prazer. e estou esperando todos os dias, fico tentando descobrir se chegou ou não chegou. A gente sabe que a alfândega brasileira é complicada, é chato. A gente tem que esperar muito mais tempo pelas coisas do que nos outros países. mas faz parte. Enfim, eu vejo a hora que chega. O que mais que eu posso contar daqui? Poxa, eu estou amando Rio de Janeiro. Claro que eu sinto falta de tudo e de todos no Rio Grande do Sul, mas aqui é uma vida nova. Para quem não sabe, eu casei com um motorino. Coisas da vida, né? As voltas que a vida dá em função do básico a criar. E, para mim, é muito bacana no sentido de que eu acompanho vários casos de outras pessoas e todos os dias tenho a oportunidade de vibrar com a conquista de alguém que, às vezes, eu nem conheço, mas porque fico sabendo, tipo, fulano operou, saiu da cirurgia ou vindo. Eu não gravei direito os nomes das cirurgias ainda, mas é muito legal ver a quantidade de gente que está buscando reabilitação, que está abraçando a tecnologia e tudo que ela tem para nos oferecer. Eu, vocês estão caracas de saber, que eu sou a maior entusiasta que existe da tecnologia, da reabilitação auditiva. Então, acho que o meu desejo para 2015 é que todo mundo que possui a chance de buscar isso busque, porque muda muito, muda por bem a vida da gente. E, no mais, eu espero que a gente continue juntos esse ano, agora de uma maneira mais próxima, porque eu acho que o vídeo aproxima um pouco a gente, além de só escrever, só ler o que o outro está falando, ver o rosto, ouvir a voz, ver os lábios e tal. É bem bacana. Quem tiver dúvidas, críticas, sugestões, ideias, por favor, não hesite, entre em contato, mande suas dúvidas, críticas e sugestões. Não deixe de mandar as histórias a vocês, porque eu acho maravilhoso poder publicá-las no blog. E o que vocês tiverem de ideias que a gente possa tocar junto, por favor, quem for do Rio de Janeiro, por gentileza, dê ideias de onde eu posso fazer o lançamento do livro aqui. Eu quero que seja uma coisa super bacana, que todos tenham a chance de ir. Não sei se seria melhor fazer um final de semana. E é isso. Continuem mantendo contato. Vou tentar esquematizar a semana dos vídeos, tipo, um vídeo por semana, qual vai ser o assunto, como a gente vai fazer. E espero que essa ideia dê certo, porque ela me entusiasma bastante. Agora só falta manjar mais das legendas para fazer bastante vídeo para vocês. Um beijo.